Olá, divas e divas, tudo bem com vocês? Aqui estou eu, Fran Lima, e eu estou começando mais um vlog da minha vida. Bora começar o vlog? A gente vai jogar o lixo. Uma coisa que eu detesto fazer, detesto jogar o lixo nos contenedores. Detesto, detesto, detesto jogar o lixo no contenedor. Não sei porquê, eu até tiro da lixeira e tudo, mas odeio e jogo fora. Nós estamos no supermercado macro. Ai, eu queria, eu queria essas taças pra Gintone, mas eu queria descartável, ou em acrílico. Não tem. Que bonitas essas taças, mais pesadas são elas. Pesadas são elas. Deixa eu correr. Meu marido está dizendo que se eu comprar um copo, ele corre. Não, eu vou comprar, querido. Eu estou olhando. Aqui no supermercado macro. Se encontra a picanha. Qual é a picanha? A pequena. O troço pequeno. Ai, perro. Nós chegamos em casa, nós fomos nesse supermercado, no macro, só mesmo, porque a gente queria comprar picanha. E a gente só encontra picanha lá. Nós compramos somente ela. Picanha. 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 Que acordo agora? Vou tomar chocolate. Amor fazendo o café da manhã dela. Ele já fez pra Clara, fez chocolate quente pra Clara, agora está fazendo pra Sofia. Vamos ver se você aprova esse chocolate. Aproveite que você está aí, passando o café, querido. Eu já tomei café da manhã, mas um cafezinho é um despeço, né? Sim. Pra aproveitar a viagem, mas eu acho que não vai sair, não. É bom, eu sei que está doente. Olha o chocolate. Não tem um despeço, não tem um despeço, não tem um despeço. Tem um despeço. Tem um despeço. Não se coloque na xícara que eu estou esperando. Bem cheiroso, viu? Está tudo bem cremosinho. Bem cremosinho. Está cheiroso, não está, Sofia? Está tudo bem cheiroso. Quem vai fazer o almoço hoje é ele. Hoje eu vou ficar só sentada. Só observando. Vou dar lá pelo menos os pratos sujos. Já. Porque pelo menos vai afregar os pratos. Ah, tudo. Ah, não, ele disse que não. Ótimo, melhor. Eu vou ficar só sentada. Cuidado que está quente. Está quente. Cuidado que está quente, querido. Está queimando a língua, está bom? Está delicioso? Eu não sei fazer. Não me peça para fazer, viu? Peça sempre a papai. Está bom? O marido já preparou o caldo. Agora ele vai colocar aqui dentro. As almoço. Agora ele está preparando o centoio. Está aqui com os mechijones. Para preparar. A cara da senhorita que adora tudo isso. Está ruim. Está ruim. Está de 10? Espera, espera um momento. E aí, aqui dentro, ele vai colocar ovos cozidos. Fica delicioso. Alguns anos atrás, o dia das mães, aqui na Espanha, se comemorava no dia 8 de dezembro. De dezembro. Mas a gente tem a mensal loja. Que é hoje. Hoje é dia 8 de dezembro. Mas, foi por as tiendas, amor? Sim, para vender. Porque agora não podiam comprar para tantos regalos. E decidiram, pois, isso, adelantá-lo. Aí, o que foi que as lojas fizeram? Por as lojas. Claro. Agora, no dia 8 de dezembro, eles não vendiam muito. Porque já está aí no Natal. E tem também o olo inteiro aqui. E tem também o dia de reis. É o papai noel. Tem gente que não faz o papai noel, mas faz o olo inteiro. Que é o papai noel vasco, por exemplo. E tem o dia de reis. Aqui, no dia de reis, as crianças também ganham presente. As crianças fazem uma cartinha para o papai noel e uma cartinha para os reis. E quem não comemora papai noel, faz uma cartinha para o alenteiro. Então, as lojas não vendiam. Nesse dia 8 de dezembro, as vendas eram muito reduzidas. Então, o que eles fizeram? Eles decidiram adiantar para maio o dia das mães. Muito bonito. E assim, eles podem vender sem nenhum. Porque não tem nenhum outro evento em maio. O grande evento é o dia das mães. Então, é o mês que eles realmente conseguiam vender para o dia das mães. Aí, eles mudaram. Mas, na casa do meu marido, eles comemoravam o dia das mães, dia 8 de dezembro. É assim, né? Amor? Sim. E no caso, eles se celebravam o dia de la madre e o dia 8. E eu fiz esse presente para a minha mãe e agora ela vai abrir, não é? Aí, a Sofia fez esse presentinho para mim e agora eu vou abrir. Uma caixinha. Eu tenho uma cartografia lá. Aí, ela disse que fez a noite, então ela está com a cartografia, uma caixinha. Caixinha, Sofia, o que vale é a intenção, tá bom? Ela mesma fez a caixinha. Sim, mas é um pouquinho. Mas é um pouquinho, sem problema. Um pouquinho de novo. Porque eu ia fazer com o Santana, mas não. E aí, ela escreveu. Tu coração é mais limpo que a platena. Que a platena. Que a platena. A platena. Ah, has puesto platena. A platena é do lo que é. Ah, bueno, não passa nada. Que a platena é mais polioso que o louro. Valioso. Ah, e mais valioso que o louro. E? Por isso te quero. E por isso te quero. E por isso te amo. Ah, que bonito. E essa pulseira. É linda essa pulseira, mas essa pulseira aqui foi eu que lhe dei, linda. Não me importa. Olha, gente, ela me dando de prédio. Nem entra na mão, que é pulseira de... Não entra na mão. Entrou. Oh, meu Deus. Essa pulseira é linda, mas foi eu que lhe dei. Não me importa. Ela tá melhor com ela. Mas o que vale a intenção, viu? Martini. No centoio. Aqui tem ovos cozidos, pepininho, martini, dentro do próprio caldo do centoio. Tu ia comprar esse centoio cozido, verdade? Hoje sim, porque não tinha vivos, se não tivesse comprado. Ah, então ele costuma comprar vivos, os centoios, mas ele comprou cozidos, porque não tinha vivos. Aí tu coloca maionese. Delicioso. Porque marido de diva escravizada, também é divo escravizado. A mesinha já tá posta. Já lá fora tá lindo. Mas frio. A bagunça, eu fico agoniada. Mas, quando o marido tá na cozinha, ele não gosta não que eu toque. Nem que toque pra lavar a louça. Eu fico sentada. Fico aqui na cozinha, fazendo companhia, mas sentada. Ou então, fazendo alguma coisa aqui, outra coisa ali. Mas, sem tocar nas coisas, porque depois ele procura. Eu lavo uma coisa, mas eu ainda ia usar. Aí, minha filha, pra não estressar o fialé, hein? Não, meu amor. É isso que ele fazia. Depois nós limpa tudo. Não tem problema. Ele tá lá embaixo abrindo as ostras e colocando o forno pra esquentar. Não é um forno. É um grill. Um grill pra esquentar, porque... Uma chapa, um grill. Como é que chama? Eu acho que é um grill. Ou é uma chapa. Um grill. Pra esquentar, porque ele vai fazer a picanha. Ele não vai fazer a picanha na churrasqueira. Ele vai fazer a picanha no grill. E ele vai abrir também as ostras, porque ele também comprou ostras. Porque eu amo ostras. Gente, os áudios estão ficando baixos. Mas sabe por quê? É porque eu falo baixo. Então, eu não consigo. Mas eu vou tentar melhorar aqui os áudios. Vou tentar falar mais alto pra vocês me entenderem melhor. Já vou colocando algumas coisas aqui na mesa. Então, pra já ir tirando aí da bancada. E ir deixando a bancada livre. E ir deixando a bancada livre. Esse vinho é um vinho de grande reserva de 2010. Eu já tô de olho nele. Tô de olho. Champanha, mas não vou tomar champanhe hoje. Não tô com vontade. Eu já vou tomar vinho. Mas eu vou tomar o que eu tenho lá em cima mesmo. O marido vai tomar sidra. E eu vou terminar a minha garrafa de vinho que eu tenho aberta. Eu não tenho isso. Eu gosto tanto do vinho. Minha amiga pode ser uma reserva. Ou pode ser um normal. Não tô nem vendo. Eu quero é tomar o que eu gosto. O vinho que eu tô tomando é esse daqui. E eu não vou abrir. Meu marido disse. Abre essa garrafa de vinho e toma ela hoje. Eu disse não. Eu vou terminar a garrafinha que eu dou. Só quem toma vinho sou eu. Aí eu vou tomando aos poucos. No final de semana eu tomo uma tacinha, meu amor. Aí o que que acontece? Vou terminar essa daqui que já tá começada. Depois eu abro a outra. Porque, meu filho, eu vou até ter tempo de terminar tudo. Eu sei que eu não vou tomar uma garrafa de vinho sozinha hoje. Por isso que eu não quis tomar champanhe. Porque o meu marido não quer tomar champanhe. Ele quer tomar sidra. Aí eu disse pra ele. Eu não vou tomar champanhe. Porque eu não quero tomar uma garrafa de champanhe sozinha. E a gente deixa a garrafa de champanhe aberta pra amanhã. Não tem graça. O champanhe, minha filha, fresco. O champanhe geladinho é que sai bom pro dia. As riones já estão aqui prontinhas. Adoro. E as almejas estão aqui. Agora, enquanto a gente come os mariscos. A gente deixa a carne aqui no forno. Pra ela não esfriar. Eu amo como ele coloca a sidra. E as meninas vão tomar prima. E eu vou tomar meu vinho. Hum, mãe! Que sentar! Ai, diva-se divas! Já terminamos de almoçar. Agora eu vou limpar e organizar a cozinha. A cozinha tá assim agora. E já já eu mostro pra vocês como vai ficar depois da limpeza. De limpar, de organizar a cozinha. Tudo limpinho. Tudo limpinho. Tudo on, lo, so. Troquei os tapetinhos. Tudo ok? Maquinha? Ai, eu acho tão bom quando a cozinha tá limpinha. Limpinha, limpinha, limpinha. Agora eu vou tomar o quê? Um cafezinho. Agora sim. Um cafezinho. Mas antes, por aqui eu vou terminando o vlog de hoje. Muitíssimo obrigado por assistir. Obrigado por estarem aqui. Se você ainda não está inscrito aqui, inscreva-se aqui. Ative o sininho. Assim você não vai perder nenhuma novidade do que acontecer por aqui. Por quê? Porque você vai receber uma notificação cada vez que for liberada alguma coisa aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.